Gente, então quando você entende a força que tem uma aula de música inesquecível, tem alguns benefícios que vêm com isso, tá? Primeira coisa, quando você entrega uma aula de música que seu aluno nunca mais vai esquecer, você fideliza o seu aluno, porque com certeza esse aluno vai querer continuar fazendo aulas com você, você atrai a confiança do aluno e consequentemente também a confiança da família, porque afinal de contas quem está pagando, quem está custeando por essas aulas de música, na grande parte, se você trabalha com crianças principalmente, são os pais, não é verdade? Então, quando você entrega uma aula de música inesquecível, que você agrega valor ao teu ensino, você consegue a confiança do aluno e da família também. E isso é muito importante. Relacionado a isso, você também consegue indicações, por quê? Porque um pai feliz, um aluno feliz, a gente quando está feliz, a gente não guarda isso para a gente, né? A gente sempre comenta com a outra pessoa e outras pessoas também vão vendo. Nossa, fulano de tal, olha que legal, ele tem um filho dele que toca piano, olha, ele faz aula de musicalização, tem uma turma. Nossa, o meu filho, ele era muito tímido, depois que ele começou a fazer aula de musicalização, ele se interage mais. Olha, ele começou a desenvolver a fala, meu filho tinha muita dificuldade com a fala. Ou, nossa, meu filho tinha muita dificuldade com matemática, com números, depois que ele começou a fazer aula de música, isso desenvolveu bastante. Então, tudo isso é um processo e esses resultados, eles vão sendo ampliados, vão sendo expandidos. E é o que eu falei para vocês. Quem gosta do teu trabalho, fala para outras pessoas. Então, automaticamente, você vai ganhando indicações. Gente, não tem nada melhor do que trabalhar com indicação. Você começar a dar aula por alguém que já falou bem do seu trabalho, que te indicou. Tchau, tchau.